Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, novamente aqui com aquela dica, mais um lembrete na verdade, de jogo grátis na loja da Epic Games e essa semana temos aí o Rebel Galaxy, semana que vem temos o Yooka-Laylee, tem que pensar duas vezes pra falar esse nome mas é o Yooka-Laylee, vai ser dado aí a partir do dia 19 de agosto ao dia 26 de agosto e o Rebel Galaxy vai estar grátis de hoje dia 12 até o dia 19 de agosto ao meio dia não é um jogo de estratégia, mas parece muito com um jogo de estratégia, né pessoal é um jogo de RPG e mundo aberto, segundo aqui as tags na própria Epic Store e ele custaria normalmente R$36,99 e vai estar grátis aí, como eu disse, até o dia 19 basta ter uma conta gratuita aí na Epic Games, é fácil criar, é de graça abrir aí o link que eu vou deixar na descrição e clicar aqui em Obteu e você adiciona tranquilamente esse jogo aqui na biblioteca vou até clicar aqui ele vai criar um pedido totício o preço do jogo é R$36,99 e o desconto R$36,99 clicar aqui no fazer o pedido que já era? que já era pessoal? já foi o jogo foi enviado, já peguei o jogo daí você pode abrir aqui o launcher, o aplicativo da Epic e instalar o jogo no seu PC vamos dar uma olhada aqui, dar uma olhada nas especificações, tá vendo? ele vai aparecer aqui, esse botão aqui, na biblioteca vamos dar uma olhada aqui nas especificações do jogo, jogo de 2015 para rodar o mínimo aí é um Windows XP 7 Vista 8 ou 10 processador a Intel Core 2000 de 2,4 GHz ou a MI Biatlon X2 de 2,8 GHz superior 2 GB de memória RAM a placa de vídeo tem que ter essa especificação aqui de shader model 3.0 e tem pelo menos 512 MB de memória de vídeo, provavelmente aqui não tá MEGA, mas vai ser MEGA API gráfica aí é o DirectX 9 ou superior ou OpenGL 2 GB de espaço é o que ele ocupa no HD e, obviamente, você vai precisar de uma placa de sol compatível com o DirectX 9.0C 16-bit idiomas suportados em inglês, um monte de idiomas e não tem em português e é isso aí esse aqui é o jogo da semana semana que vem Yooka-Laylee gratuitamente aí, a partir do dia 19 muito obrigado por ter assistido deixa um like aí se inscreva no canal falou!